Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal Karine Pissan. Antes de tudo, não deixe de deixar seu like, comentar, se inscrever e compartilhar o vídeo. Gente, faz tempo que eu não venho fazer um vídeo assim, só conversando. Tá, eu fiz isso esses dias atrás, né? Vocês veem que eu não tô conseguindo mais trazer tantos vídeos cantando, tá? Eu tô preparando algo muito bacana pra vocês. Então, gente, ó, manda seus amigos virem se inscrever, se inscrever, se inscrever, porque vai ter muita novidade, tá? Inclusive, quem já tá no canal sabe que tem uma música nova pra surgir por aí, gente. Gente, né? A música estreia dia 20, então fica de olho no canal. A música é maravilhosa, não é porque é minha composição, não é porque eu sou a cantora, é que a música é lindíssima. Vocês vão amar, de verdade. E eu queria muito que vocês deixassem aqui o comentário, imaginando de como é a letra dessa música. Quem de vocês chegar mais próximo, eu vou dar um coraçãozinho e um comentário muito da hora. Porque, por enquanto, eu não posso presentear ninguém, né, gente? Meu canal é pequeno e eu espero muito que vocês me ajudam a fazer o canal crescer, tá bom? Próximo vídeo eu já tô cantando pra vocês. Vai ser esse mesmo visual e, olha, vai ter o vídeo removendo toda essa maquiagem com glitter. Vocês sabem, né, que o glitter como entra na pessoa, minha filha, demora não sei quanto tempo pra sair. Então tá, próximo vídeo, cantar. Bora? E mais uma vez, se inscreve, compartilha, comenta, deixa seu like aí, gente. Vamos continuar aí, ó, fazendo crescer. Beijos, porque vem muita coisa aí. Tchau. Tchau.